Elas são as maiores cobras da terra e vivem pela Amazônia. São capazes de comer cabras, veados e até crocodilos. É a sucuri mais conhecida pelo resto do mundo como anaconda. Então o que aconteceria se uma anaconda tentasse comer você? Uma anaconda pode realmente engolir um humano? Quanto tempo você viajaria pelo corpo da cobra? E algo assim já aconteceu antes? Este é esse. E isso é o que aconteceria se você fosse engolido por uma anaconda. Acredite ou não, em 2014 alguém foi estúpido o suficiente para tentar isso. Ele vestiu uma roupa de proteção grande e volumosa coberta de sangue de porco. A sucuri trabalhou por uma hora tentando envolver a boca ao redor da cabeça do traje, mas não teve sucesso em engolir esse maluco. Se ela tivesse sido bem sucedida, uma cobra desse porte conseguiria comer um ser humano adulto em tamanho real. Então imagine que você esteja caminhando pela floresta amazônica e de repente tropeça em um desses gigantes. Sucuris verdes podem ter até 9 metros de comprimento e pesar até 225 quilos. Você pode pensar que você seria uma refeição saborosa para elas, já que uma pequena refeição de uma sucuri pesa cerca de 18 quilos. Se uma delas devorasse você, isso a manteria satisfeita por semanas. Mas uma refeição com mais de 45 quilos como você pode não ser o que mais interessa para uma dessas serpentes. Justamente por ser tão grande, sem mencionar que também é mais alto e largo do que a maioria dos animais que ela come, você demoraria muito para ser consumido. Isso, por sua vez, deixaria a sucuri vulnerável a predadores por semanas, se não meses, até terminar de digerir você. Mas digamos que ela quisesse te comer, o que aconteceria? Bem, antes que a serpente emboliça você, ela te mataria primeiro. A sucuri é uma cobra constritora e mata enrolando seu corpo ao redor da presa, esmagando-a rapidamente até a morte, usando uma força de mais de 4 mil quilos de pressão. Seria uma morte rápida e fácil, mas não é nenhum segredo que essa não é a especialidade de ICI. Então vamos supor que você sobreviva para ver todo o processo de digestão. Primeiro, a sucuri alargaria sua mandíbula para te engolir inteiro. Você não teria que se preocupar com ela te mastigando em pedacinhos, já que ela só tem presas usadas para agarrar a refeição. E ao contrário de outras cobras, a sucuri não é venenosa, então suas presas não vão te envenenar e te paralisar. Algo que você vai encontrar na boca da sucuri é muita, muita saliva. Sim, isso seria usado para te deixar molhadinho, entende? O que seria mais fácil para você deslizar pela goela da sucuri. Nesse momento, você desceria pelo esôfago da cobra. Como acontece com muitos outros animais, os músculos do esôfago te empurrariam para baixo dentro do corpo da cobra. A sucuri também tem a capacidade de mover e de dobrar suas costelas para te esmagar ainda mais, além de te empurrar para o estômago. Ok, agora você está no estômago da sucuri. Não se preocupe, nós ainda estamos te mantendo vivo. Não é? Para deixar tudo mais divertido. O estômago da sucuri produz ácidos e enzimas poderosos que vão dissolver sua pele e, por fim, seus ossos. Quão rápidos são esses ácidos exatamente? Bem, uma vez, uma sucuri dissolveu a pele de um crocodilo em apenas três dias. Portanto, a sua pele macia e carnuda desapareceria muito rapidamente. Seu corpo se decomporia ainda mais à medida que você se movesse pelo intestino delgado da cobra. Isso porque o fígado e o pâncreas secretam enzimas ainda mais fortes. Com exceção de seus cabelos e unhas, todo o resto do seu corpo será digerido a essa altura. E mesmo que você estivesse usando algum traje mágico que te protegesse do ácido e tudo mais, ainda demoraria algumas semanas até que você fosse expulso sem cerimônia como fezes da cobra. Então, seria provável que você morresse de fome antes. Embora algo assim seja incrivelmente improvável, é melhor deixar a sucuriça em paz. Afinal, elas não estão interessadas em se alimentar de você na maioria dos casos por causa do seu tamanho. Elas apenas tentam se defender quando se sentem ameaçadas. Além disso, você provavelmente morreria instantaneamente se tentasse mexer com uma dessas serpentes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL